Quanto cobrar por um processo de consultoria? O valor é sempre o mesmo? Se o meu cliente me consultar agora e quiser uma proposta, qual o valor que eu vou falar pra ele? Você também tem essas dúvidas? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a pensar nesse valor, nessa questão do valor de uma consultoria, tá? Eu sou a Mara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor. Se inscreve no canal, dá o seu like e vamos lá! Tem uma pergunta que eu recebo praticamente todos os dias, é essa. No meu YouTube, no meu Instagram, no WhatsApp. Mayara, quanto que eu cobro pelo processo de consultoria? E na verdade não existe um valor específico para um processo de consultoria. Assim como nós falamos no vídeo anterior, sobre prazo médio de consultoria, que também não existe um prazo médio de consultoria, também aqui não temos um valor médio de um processo de consultoria. Porque cada processo é um processo diferente, para um cliente diferente, relacionado a necessidades diferentes, as soluções diferentes que você vai trazer para o seu cliente. Então você, por exemplo, vai ter um estabelecimento que quer ficha técnica e rotulagem, é um valor de um processo. Um outro cliente que quer manual, pop, planilha de controle, implantação das boas práticas, capacitação da equipe, é um outro processo com outro valor, tá? Então não existe um valor específico. Você vai se basear, em primeiro lugar, no valor base da sua tabela de honorários, que você precisa consultar aí no site do seu conselho, do seu sindicato, para saber os valores mínimos que você pode cobrar, tá? Segundo, se você vai ter algum custo. Vai ter custo com gasolina, com impressão, com alimentação, com estacionamento, tem que pensar nisso também. Você pode pensar também numa margem de lucro que você queira aplicar em cima do seu processo. Então o valor base, custos e margem de lucro são os três pilares da precificação. Mas cada consultoria vai ter um valor, tá? Então depende muito também da duração do processo, quantas visitas você vai fazer, qual a duração dessas visitas. Então cada cliente tem que ser analisado, cada necessidade tem que ser bem pensada, para que você possa definir uma proposta assertiva para o seu cliente. Levando em consideração esses três pilares que eu falei, o valor base, os custos e a margem de lucro que você quer ter, você consegue precificar qualquer serviço, tá? Então lembrando, pode ser um estabelecimento pequeno, grande, processos difíceis, fáceis, o valor não vai ser o mesmo. Vai variar de acordo com os serviços que você vai oferecer, a duração do processo, os valores desse serviço lá na tabela, tá? Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora de pensar no valor. Então quando alguém te perguntar, quanto você cobra pela sua consultoria? Depende, depende da necessidade do meu cliente, do tipo de processo, que serviço que eu estou oferecendo, a duração desse processo, os custos que eu vou ter para realizar esse serviço. Então pensando em tudo isso, é que eu consigo precificar e definir o valor, que vai ser um valor específico aí para cada cliente, tá bom? Então esquece essa história de preço médio de consultoria, não existe isso não, tá? Cada cliente tem sua necessidade e cada processo vai ter o seu preço, tá bom? Espero ter te ajudado, não se esquece, se inscreva aqui no canal, dá o seu like, clica no sininho para receber as notificações. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!